Amor, precisamos conversar Nosso romance tá virando lance Eu não aguento mais brigar E o zinc é caso particular Se quiser passa aí Me dá só uns minutos Tu vai ou me arrumar então vai Desce mais bucanas na mesa do pai Bota o vestido que tu provoca demais Hoje a curtida vai pegar um preço Hoje é luz de coco, coco a pão de 700 Todo nosso amor virou rotina Ela é estilo capa de revista Então daqui quis te levar pra cama Gosto quando tudo é se complica Ela tá pagando tudo a vista E sabe como me instigar Ela é foda Ela se banca, paga tudo e eu preto favela Não sei o que aconteceu, entrei na mente dela Falei no ouvidinho, coisa de apaixonar Tu vai gamar depois de uma dança na sala de estar E aí como cê tá bebê? Achei que não tinha recebido a mensagem que eu mandei Quer dar um giro lá no zéu ou no galpão? Vai decidindo aí porque eu tô chapadão Lombradão, gosta de me chamar atenção Se envolveu com o quebrada sabendo que era bom Minha camiseta tá manchada de base Pode ficar à vontade no manto do timão Aperto no peito só pode ser paixão Cachaça pau cura o sintoma de toda essa depressão É uma prisão e a mente vive numa algema Passando uma cena de filme em vida real Na minha camiseta precisamos conversar Nosso romance tá virando lance, eu não aguento mais brigar Eu sei que é caso particular Se quiser passar e me dá só uns minutos pra eu me arrumar Então vai Desce mais vulcanas na mesa do pai Gosta o vestido que tu provoca demais Hoje a curtida vai pegar um preço Hoje é luz de coco no copão de 700 Todo nosso amor virou rotina Era estilo capa de revista Então daqui quis te levar pra cama Gosto quando tudo é se complica Ela tá pagando tudo A vista e sabe como investigar Ela é foda Ela se banca, paga tudo e eu preto favela Não sei o que aconteceu, entrei na mente dela Falei no ouvidinho, coisa de apaixonar Tu vai gamar depois de uma dança na sala de estar E aí como cê tá, bebê? Achei que não tinha recebido a mensagem que eu mandei Quer dar um giro lá no zéu ou no galpão? Vai decidindo aí porque eu tô chapadão Lombradão, gosta de me chamar atenção Se envolveu com o quebrada sabendo que era bom Minha camiseta tá manchada de base Pode ficar à vontade no manto do timão Aperto no peito só pode ser paixão Cachaça pra curar os sintomas de toda essa depressão É uma prisão e a mente vive numa algema Passando uma cena de filme em vida real na minha cabeça Pessoal, não precisa começar Nosso romance tá virando lance Eu não aguento mais brincar Eu sei que é casa particular Se quiser passar e me dá só uns menores pro pai Ou me alfumar, então vai Desce mais vulcanas na mesa do pai Roda um vestido que tu provoca demais Hoje a cutina vai pegar o preço Hoje é a última coisa, vou falar de certeza Assombrando beach, ok